Amiga, hoje a gente tá aqui pra quê? Pra vingar esta nação solteira do Brasil. Por quê? Porque a gente vai ler histórias de dates que se transformaram em verdadeiros filmes de terror. Estamos falando dos piores dates de todos os tempos. Uma vez eu saí com um cara que morava em outra cidade. Ele chegou atrasado e todo suado. Aí eu perguntei o que tinha acontecido e ele me disse que era porque tinha estacionado o carro longe. Na hora de fazermos o pedido, ele disse que tinha deixado a carteira no carro. Ai, amiguita. E que na hora de ir embora, ele me devolveria o dinheiro. Ai, o golpe. E já... A Marta golpista desapareceu. Você tá sentindo, né? Você tá sentindo que... Ai, quando você sente que você vai se fuder. Ele tinha deixado a carteira no carro que na hora de ir embora, ele ia me devolver o dinheiro e já me dava uma calona pra casa. Até aí, ok. Não, até aí, ok. Até aí, ok, o que, garota? Que isso? Você já estava recebendo um 7-1. Clássico. Mas chegou no fim da noite e ele soltou um. Você pode me emprestar o dinheiro da passagem? Eu não tenho um puto no bolso. Que passagem, meu querido. Ele tinha vindo de carro. Eu fiquei passada e perguntei onde tava o diabo do carro dele. Sim. Como é cara, cadê o meu carro? E na maior cara de falha, ele disse que carro. Gente, ele fez a sonsa. Meu Deus. Eu tive que ir com ele até o ponto e ficar esperando o ônibus dele passar pra passar o meu bilhete único. Ai, não. Ela não podia. Sério. Eu nunca pensei que seria trouxa. Não, amiga, você não foi trouxa. Você foi muito trouxa. E assim, são muitos níveis de... De trouxidão. De trouxidão. Porque assim, o cara falou que tinha carro e depois pediu pra pagar o ônibus. Ela provavelmente nem tinha o dinheiro. Teve que esperar o ônibus com o cara pra passar o bilhete único. Ela passou o bilhete dela. Ela fala que... Ai, que humilhação. Nossa, amiga, humilhada. Mas vamos falar pra um lado positivo. Olha que pessoa boa. Ela foi até lá pra pagar o bilhete do cara. Eu não falei isso, não. Nossa, eu imagino. Quantas caveirinhas. Nossa, é... Um bom date. Fala a verdade. Isso é boy lixo, Sueli. Isso é boy lixo. O homem que te chama a fazer date na casa dele. É igual o boy que chama... Ai, vamos dar uma voltinha de carro? Podre. Dar uma voltinha de carro. Fuja. Aprenda os sinais de um boy lixo. Mas quando eu cheguei lá, a pia estava transbordando de louça. Olha a bomba. E o Trash teve a coragem de me pedir pra dar uma lavada... Quê? Enquanto ele tomava um banho. Não, não. Pera aí. Sueli, a sua história não acaba aqui. Porque se fosse eu, teria acabado aqui. Eu não disse nada. E ele foi pro banheiro. Ficou mais de 20 minutos. Nossa, você tava lavando o que ali, gente? Quando eu encostei a orelha na porta... Isso é um filme de terror. Não, é. Quando eu encostei a orelha na porta, eu só escutava o barulho dele mexendo no celular e a água caindo. Ele lá... Tava fingindo que tava tomando banho. Que filho da puta. Achei um absurdo e decidi olhar a geladeira dele. Peguei uma cartela de chandelle e uma colher da gaveta e fui embora. Parabéns. Sueli. Perfeita. Ah, e ainda tem melhor. Isso aí. Revenge. Quando eu estava no Uber... Não acabou. Tirei uma foto comendo chandelle e enviei pra ele. Disse que era pra ele ter cuidado da próxima vez que decidisse sacanear alguém. Eu não lavo louça nem em casa. Imagina na casa do boy. Perfeita. Isso aqui é uma lição de feminismo, tá, querida? Quantas caveirinhas merece essa história? Ah, essa história é boa, né? Eu amei. Eu gostei. Porque ela dá uma satisfação. É, ela parece que ela tá vingando todos nós que já tínhamos passado pra trás. A gente já foi feito de trouxa em date. A gente vai dar cinco caveirinhas? Eu acho que a sua ele merece. É, eu acho. Eu gostei. Vingadora, uma mulher de fibra. Gostei. Saí com o cara dos meus sonhos. Ah, coitada, iludida. Eu estava mega ansiosa, porque já era afim dele faz tempo. Ai, amiga, eu vou te falar uma coisa de uma pessoa que já tentou resolver, satisfazer esse sonho. Sempre tá errado. Ele me levou pra jantar, bebemos um vinho, e eu lá nas nuvens. Papo vai, papo vem, a gente veio pro apartamento dele, bebemos mais. Ai, muitos dentes. Ele oferece... Ai, nossa. Eu gostei, eu gostei. Tintinha, amiga, tintinha. Ele me ofereceu uns petiscos ótimos quando, de repente, eu sinto uma sensação estranha na boca. Ah. Eu vou pro banheiro sem falar nada, e quando eu me olho no espelho, o meu dente da frente tinha quebrado. Ah, coitada. Sim. Quebrou. Eu sabia que estava bom demais. Sério, quebrou na raiz, bem no dente da frente, mas na cara, impossível. Fora o prejuízo, né? Então eu voltei pra sala, de boca, ó, fechada e murmurando, mas eu não apri a boca. Ela é uma gueixa, né? Como se não bastasse, eu estava desesperada, porque eu achava que eu tinha engolido o diabo do dente. Ai, meu Deus, ainda teve essa questão, né? Tipo assim, onde foi parar o dente? Que não estava na boca dela. Eu tentei falar que eu queria ir embora, porque eu estava mal, mas ele foi muito fofo. Ele disse que sabia do acontecido, e que era pra eu relaxar e dormir lá, porque estava tarde. Ai, compreensível. Compreensível. É um anjo esse homem. Amanheceu. Eu não vi a hora de ir embora, e quando estávamos saindo do apartamento, ele pegou na minha mão e me deu um embrulhinho e disse, guarda isso, porque eu acho que ela vai precisar. Quando eu abri a dente, a amiga, ela ganhou um dente de noivado. Ela foi pedida em casamento com um dente. guarda que você vai precisar. Eu queria saber se eles continuaram saindo depois que ela arrumou o dente. Eu queria saber. Anônima, conta pra gente, por favor. Conta aí pra gente. Quantas caveirinhas? Eu acho que essa merece cinco também. Ah, essa história foi ótima. E ela tem muitos altos e baixos. Ai, nem que vão se carrasco, eu escreveria melhor, meu amor. Eu deveria ter uns 16 anos. Eu saí com a minha amiga, que estava ficando com o cara. Ah, já sei que vai dar errado. E aí ela ia levar um amigo pra gente fazer casalzinho no cinema. Bomba. Nossa, minha. Esse negócio do leva uma amiga que eu vou levar um amigo. Você já viu isso dar certo alguma vez? Nunca. Eu conheci o meu pretendente e aí a gente começou a conversar, e aí a gente entrou na sala do cinema, ele estava meio resfriado, com o nariz entupido. Eu estou resfriadinho também. Dentro do cinema, pintou um climinha entre nós. Mas quando ele veio pra perto de mim pra me dar um beijo, caiu um ranho nojento, meio líquido, meio pastoso no meu peito, e até entrou no decote da minha bula. Ai, amiga, ela tomou um banho de ranho no seio. No seio. Ele caiu lá dentro, assim. Ai, que louco. Mas ela era muito cozinha, daí ela fingiu de morta e não falou nada. Gente, mas viu o filme inteiro ranhada? Ranhada? O pior é que ele percebeu e começou a passar a mão no meu pescoço e tal, e procurando o ranho. Eu só sei que eu fiz a fila e perguntei que foi. E ele nada. Dois trouxas, né? Ao invés de falar logo o que aconteceu, mesmo que eu estarei logo me falo ranho. Você simplesmente me ranhou. Gente, que nojo. Depois disso, eu fiquei contando os minutos pra ir embora. Os minutos não, porque se eu assisti um filme, deve ter sido, no mínimo, uma hora disso aí. Nossa, se ela viu Avengers, então, querida? Não beijei o menino. Tenho certeza que até hoje ele deve achar que eu nem percebi e isso virou piada entre as minhas amigas. Então, tudo errado, ó. Nossa, mas que castigo, né? Ai, amiga, e a conclusão é o quê? Ai, eu acho uns quatro cabelos, gente. Sair catarrada do dente, pelo amor de Deus, é a última coisa que você espera. É. Se sujar num dente, até de outras coisas, mas disso, quatro cabelinhas, vai. Quatro cabelos, né? Fernanda, olha, Deus vai prover, viu, querida? Você vai passar dessa fase. Uma vez, encontrei com o contatinho numa festa e acabamos ficando. Ele foi dormir na minha casa e no meio da noite, acordei e parei no banheiro. Eu desconfiei que a calça do meu pijama estava molhada. O quê? Mas, como eu tava meio bêbada, não me toquei. Ou seja, ela preferiu acreditar que era mentira. Isso, tava sonhando de repente, aí ela esbarrou a água ali, né? Quando eu acordei de manhã, percebi que tava tudo molhado. O quê? Ele tinha... Ela escreveu com ponto, tá, gente? Ele tinha mijado na minha cama. Eu não acredito! Uma mijada no primeiro date. Golden shower. Involuntário. E pior, detalhe, minha cama era nova. Gente, você sabe quanto custa um colchão? Gente, um colchão é caríssimo. E fazia uma semana que eu tinha comprado. Coitada, devia ter mantido o plástico. Ele foi embora pedindo mil perdões. Nossa, mas não tem perdão aí, né? Gente, morrendo de vergonha. Eu sempre encontro ele no rolê e toda vez ele vem me cumprimentar com uma carinha de tristeza. Todo abraço dele é um pedido de perdão até hoje. E é pouco, né? Não é porque, gente? Eu não tô acreditando que você faça por isso. Eu não tô acreditando. Gente, é tão humilhante porque todo homem que ela pegar pra transar na vida vai derrotar em cima do meu colchão mijado. Nossa, essa história é cinco caveirinhas. Cinco caveirinhas mijadas. Pelo amor de Deus. E assim, você do Army solteiro também, deixa aqui nos comentários a sua história de date de terror, tá? Conta pra gente que de repente a gente pode fazer um outro vídeo só com histórias podres iguais a essa. Com ranho, mijo, quem sabe tem outras coisas. Com o pô, entendeu? A gente tá aqui. O nível tá piorando cada vez mais. O nível tá piorando.